Opa, tudo bem? Seguinte, aqui nesse vídeo de agora eu quero te mostrar passo a passo um truque bacana de 27 segundos ou menos para que você turbine qualquer retrato seu depois de você já ter feito a captura no campo, ou seja, na etapa de pós-processamento. E você vai poder replicar esse passo a passo aqui em qualquer programa que você preferir, até mesmo em aplicativos de celular. Se essa ideia para você já parece boa, clica aí embaixo em gostei para o YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas e agora sim, vamos que vamos para o conteúdo. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou o Ricardo Polesso, o fundador do Cara da Foto, junto com o meu irmão, o Rodrigo, e também juntos a gente escreveu o livro best-seller Cara da Foto, mas mais importante que isso aqui tudo é que semanalmente, religiosamente, eu estou aqui te ajudando, trazendo o melhor que eu sei sobre fotografia, sempre na lata para que você tire as suas melhores fotos da vida, para que você viva a sua vida mais intensamente através dessa coisa incrível que é a fotografia. Agora é o seguinte, o vídeo dessa semana tem a ver com retratos, eu quero te passar um truque de 27 segundos ou menos que vai te ajudar a sair desse tipo de foto aí e chegar nesse tipo de foto aqui. Vale a pena ou não? E isso que você vai aprender aqui no vídeo de hoje tem a ver com o controle, o direcionamento de luz nos seus retratos. Talvez você saiba já, talvez não, que as áreas mais claras e mais nítidas do seu retrato, das suas fotos como um todo, é a região onde os olhos das pessoas vão primeiro, via de regra, é assim que funciona. E as áreas mais escuras, mais desfocadas, são as áreas que os olhos não vão prestar atenção imediatamente. Eles podem olhar depois, mas onde os olhos vão direto no primeiro ponto de parada deles é na área mais clara e mais nítida. E é claro que fotógrafos espertos, você sendo um deles vai usar isso para se destacar, vai usar isso para fazer fotos que as pessoas vão lembrar por mais tempo, fotos que vão gerar mais encaixamentos, mais likes, mais compartilhamentos, enfim, qualquer coisa que você quiser. Quer aprender a fazer esse truque então? São 27 segundos ou menos. Vamos lá então? Beleza, olha só. Para te mostrar isso aqui, eu escolhi o Photoshop, não tem nada de especial nessa ferramenta, a não ser o fato de eu gostar bastante dela, e eu estou usando aqui agora. Como eu falei na abertura do vídeo, você é livre para replicar tudo que você vai ver aqui em qualquer programa que você prefira, se por um acaso você não tem no Photoshop, não tem o Lightroom, não tem problema. Eu te convido a assistir tutoriais passados aqui do canal, onde eu já mostrei na prática vários truques também, como você pode se encontrar aqui na ferramenta, se você quiser ter um primeiro contato, se você não conhece ainda, e o que você vai ver nesse vídeo aqui, você pode replicar em qualquer outro lugar que te dê acesso a essas mesmas ferramentas aqui, que como você vai ver, são bem simples, bem básicas, ok? Agora, antes de tudo, vamos fazer alguns ajustes padrão aqui, vamos garantir que a gente está aqui em cima do pincel primeiro, e o primeiro pincel, tá? Se você clicar aqui com o seu mouse, e segurar, pressionado, vai aparecer uma lista para você, garanta que a primeira opção está marcada, e depois aqui em cima, nessa barra, selecione a Soft Round, a ponta macia, porque ela vai dar uma transição maior para você, o efeito vai ficar bem melhor, então se você tiver qualquer outra ponta de pincel selecionada, marque a primeira aqui também. Legal, uma outra coisa aqui embaixo, é garantir que as cores estejam em preto e branco, então o atalho para isso aí, é a tecla D do seu teclado, ele já mudou para preto e branco, se você quiser alternar, pegar, digamos, ao invés do preto, a cor branca, você aperta o X, ele vai ciclar entre a cor de frente, e a cor de trás, ok? Então D vai mudar tudo, vai resetar para o padrão do Photoshop, que é preto e branco, e o X vai alternar. E pronto, agora sim estamos prontos para começar o efeito, aqui de 27 segundos ou menos. Nessa primeira vez, eu não vou me apegar muito aqui, em te narrar os passos todos, eu vou quebrar depois mais em detalhes, na segunda vez que eu fizer, ok? Então vamos lá, vindo aqui embaixo na bolinha cortada, eu vou acessar ajustes locais em camadas, vou escolher a opção curvas, curves, vou fazer uma aqui onde eu escureça, legal, depois vou fazer uma segunda aqui, exatamente igual, só que agora eu vou puxar para cima, eu vou clarear, deixa eu puxar para cá também, mais ou menos, ok, na de cima eu vou inverter, então de branco vai passar para preto, o atalho é CTRL I, CMD I, e nessa de baixo aqui, eu vou pegar o pincel na cor preta, eu vou pincelar em cima do rosto dele, e na de cima aqui, marcando o quadrado preto, eu vou mudar para a cor branca, e eu vou pincelar aqui em cima, olha só, antes e depois, antes e depois, isso aqui me permitiu a mudar 100% a dinâmica de luz da cena, nesse caso aqui, eu usei os ajustes locais aqui do Photoshop, em camadas, se você for usar, por exemplo, o Lightroom, o Snapseed, o Polar para celular, e qualquer outro aplicativo, ou programa, você vai ter acesso a máscaras radiais, ou alguma alternativa similar, aqui a ajustes em camadas, a ideia é você fazer um ajuste que escureça, as áreas ao redor do seu sujeito, e um segundo ajuste que vai clarear mais, o rosto, as áreas de mais interesse da sua foto, quando você cria aqui um ajuste local, aqui de baixo, usando essa bolinha cortada, você vai criar uma camada, eu não vou me apegar muito aqui, a dinâmica, ao processo mais técnico do Photoshop, porque não é esse o objetivo do vídeo, mas basicamente, quando você cria um ajuste local em camada, você tem aqui, uma máscara branca ou preta, onde o que for branco, vai aparecer, aquilo que você fizer nessa máscara, vai passar para a sua imagem, e aquilo que for preto, não vai aparecer, vai estar escondido, pensa como se fosse uma cancela, que bloqueia em áreas específicas, se você quiser, esse efeito, se tudo estiver branco, tudo vai passar, se tudo estiver preto, nada vai passar, mas quando você pega o pincel, como nós vimos aqui, na cor branca, ou na cor preta, você pode alterar, essa camada, do jeito que você quiser, então olha só, vou puxar aqui para cima, estou clareando tudo, e se eu pegar e pintar de preto aqui, eu estou escondendo, esse efeito, dessa parte da minha foto, então essa é a dinâmica aqui, de camadas do Photoshop, como eu falei, e não quero me aprofundar muito nisso aqui, já tem outros vídeos, que a gente quebrou isso mais em detalhes, nos nossos cursos também, se você quiser uma pegada, passo a passo, e tudo mais, ok? Então basicamente, é assim que funciona, e você pode fazer, esse mesmo efeito, usando várias outras ferramentas, que você preferir, então aqui no caso, eu gosto dessa outra também, aqui ó, o Levels, aqui na mesma ajuste local, em camadas, acho que o nome dele em português, é Níveis, eu acho, vai aparecer embaixo do vídeo, a tradução para você todo, ok? Então o primeiro ponto, é pegar esse aqui da esquerda, esse controle da esquerda, e puxar para dentro, eu estou escurecendo a minha foto, depois eu vou criar, uma segunda versão, desse mesmo efeito, segurando agora, o ponto da direita, e puxando para dentro, ou seja, assim como antes, a camada de baixo, é escura, e a de cima é clara, então nesse aqui, é mais escuro, eu vou esconder o rosto aqui, então cliquei, o rosto está claro, não está afetado, pelaquela camada escura, e na segunda camada, a de cima, eu tenho duas opções, ou eu posso pintar de preto, nas áreas que eu não quero, que ela afete, vai dar mais trabalho, é claro, mas você pode fazer também, quer ver ó, se eu pegar o pincel, ponta preta, e começar a pintar aqui, eu estou escurecendo tudo, eu estou, digamos, apagando a máscara, nesse ponto, você pode ver aqui, como tudo ficou mais preto, então Ctrl Z, se eu quiser reverter isso, ou eu posso mudar toda a máscara para preto, estou invertendo entre preto e branco, usando o atalho, Command I, Ctrl I, e depois eu mudo a ponta do pincel aqui, para branco, e clico em cima do rosto, simples assim, o fundamento desse efeito, é justamente esse, você escurece áreas específicas, e clareia áreas específicas, é bem simples né, agora, na segunda foto, que eu separei para hoje, eu vou usar o plugin aqui, do Photoshop, chamado Camera Raw, que é um plugin que te dá acesso a basicamente, as mesmas ferramentas do Lightroom, e de vários outros softwares, que você pode acessar online, ou baixar, ou comprar, enfim, tem inúmeras alternativas, e aqui eu vou replicar esse efeito, usando máscaras radiais, no caso aqui, vindo aqui em cima, vou pegar esse círculo, e vou vir aqui na opção, do lado, vou reiniciar, vou resetar, vou apagar todos os ajustes, que já tinha antes, vou garantir que a opção aqui de fora, Outside, esteja marcada, e vou fazer uma bola aqui, uma elipse na real, talvez assim, mais ou menos, em cima do nosso motorista de tuk-tuk, lá na Tailândia, em Bangkok, de volta, e vou escurecer, aqui então, direto aqui na Exposure, na exposição, vou puxar para baixo, posso deixar, dar uma contrastada também, puxar os highlights, para deixar um pouco mais interessante, vai estar escuro, porém interessante, dar uma saturada também, por que não? E aqui, eu tenho um controle sobre a transição da minha máscara, se eu puxar para a esquerda, toda a borda vai ficar delineada, vou conseguir ver claramente, onde está afetando a máscara, e onde não está, eu acho que isso não é bom, e se eu vier aqui para o outro lado, eu vou fazer uma transição, talvez muito suave, quase imperceptível, então eu não quero nem 8, nem 80, eu vou pôr aqui metade, mais ou menos aqui, uns 50, deixa escurecer um pouco mais aqui, para ficar mais visível o efeito, legal, essa é a primeira máscara, depois eu vou vir aqui, marcar o New, vou criar uma outra máscara dessa, e posso desenhar aqui uma segunda máscara, e você viu que ela já veio com efeitos, mas eu não quero isso, então eu vou vir aqui de novo, reiniciar, apagar todos os ajustes já feitos na máscara, pronto, Reset Local Adjustments, vou inverter de fora para dentro, e agora eu vou iluminar, vou injetar a luz ali naquela área de dentro, onde a minha máscara foi desenhada, posso dar uma contrastada, posso abrir a sombra se eu quiser, puxar um pouquinho os highlights para cá, se eu tiver vontade eu posso redimensionar, mudar de direção essa máscara, é como se fosse uma lanterna, que você vai jogando, onde você quiser para iluminar melhor a cena, então mais ou menos assim, por que não? Ok, vamos ver aqui o antes e o depois, antes do efeito, depois do efeito, antes do efeito, depois do efeito, a foto fica automaticamente mais interessante, mais impactante, por causa da luz mais contrastada, mais dinâmica, mais artística, mais forte, mas principalmente porque a foto agora tem um objetivo claro, a luz diz para os olhos das pessoas, onde é que ele tem que prestar atenção primeiro, não estava desse jeito, que assim, o motorista está mais escuro do que praticamente toda a minha foto, então eu vou olhar primeiro aqui para o tuk-tuk, vou olhar para aquela distração lá atrás, para o asfalto, para aquele pessoal na vendinha lá atrás, e somente depois vou ver que tem uma pessoa ali, olhando para a minha lente, me dando um joinha, agora se eu fizer esse ajuste, eu vou redirecionar toda a atenção primeiro aqui para a pessoa, e depois se os olhos acharem interessante suficientemente essa foto, eles vão começar a percorrer todo o restante da foto, e vai montar a cena completa no segundo momento, ok? Então direcionamento de luz nos seus retratos, na sua foto é muito importante, principalmente se você tem um objetivo claro e simples, que é um retrato, algo óbvio, uma pessoa que está no meio da sua cena, aquele ponto tem que ter mais luz, aquele ponto tem que ter uma luz mais importante, mais impactante. Agora, isso que nós vimos aqui não está nem de longe no final da foto, você pode levar ela tão longe quanto você quiser, nesse caso aqui, eu só quis te mostrar como é rápido de aplicar o efeito de luz, apagando e acendendo áreas específicas da foto, nesse caso aqui eu posso ir um pouco além, se eu quiser, para te dar algumas outras ideias, vou criar o efeito mate aqui, vindo em curves, por exemplo, curvas, o ponto de baixo eu vou subir aqui, vou criar um ponto no meio, e agora aqui ó, na parte média escura, eu vou puxar para baixo, então eu não tenho mais áreas totalmente pretas na minha foto, eu tenho tons de cinza, o que vai criar esse efeito bacana aqui, um efeito vintage, né? Olha só, antes e depois, antes e depois, eu acho que combina com esse ar mais nostálgico da foto, e uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, é injetar um pouquinho mais de branco, eu vou escolher de volta a ferramenta levels aqui, por que não? Vou puxar um pouquinho para cima, dessa forma eu injeto um pouquinho mais de luz na minha foto, eu deixo os brancos mais fortes, vamos dar uma olhada aqui, na foto como a gente abriu o Photoshop, olha só, antes de tudo, e depois de tudo, antes de tudo, e depois de tudo, olha como a foto ficou muito mais interessante, a luz mudou 100% o impacto que a minha foto causa quando eu olho ela, e no caso aqui original, na foto primeira que a gente viu aqui, eu posso criar um grupo aqui, se eu quiser, marcar os dois, segurando o Shift, vou arrastar aqui para essa pastinha, esse arquivo, eu posso diminuir um pouquinho o efeito, vou deixar em tipo, sei lá, 75 mais ou menos, vou criar um segundo ajuste aqui de Curves, e agora eu vou replicar aquele efeito mate, então vou puxar para cima aqui, ao esquerdo, um ponto no meio, vou puxar para cá, e agora eu vou dosar melhor aqui, eu quero que essa foto fique um pouquinho mais artística do que a outra, então vou trazer para cá, mais ou menos assim, ok, legal, vou abrir aquela mesma coisa aqui, uma outra ajuste aqui de Levels, e vou injetar branco também, nesse caso eu vou olhar somente para o rosto aqui dele, ao invés do restante da foto, deixa amarrar um pouquinho o contraste, mais ou menos assim, puxar um pouco mais, ok, vou inverter toda essa cor de branco para preto, então Command e Ctrl I, vou pegar meu pincel de volta, aumentar o tamanho dele, e vou começar a pintar aqui sobre o rosto, sobre o peito dele aqui, então estou jogando mais luz aqui, deixando mais contrastado essa área da foto, e vamos olhar de volta o antes, o primeiro de tudo, olha só, antes de tudo, e depois de tudo, antes de tudo, e depois de tudo, tudo isso aqui, muito rapidamente, quer ver? vamos fazer de volta com o timer ligado, liga aí, 27 segundos, vamos lá, começando aqui embaixo com a bolinha cortada, ajuste local, Curves, primeiro para baixo, ok, segundo, para cima, iluminando aqui, beleza, no de baixo, eu vou pegar, vou tirar o preto aqui do rosto dele, não quero que afete ali, ok, no segundo, vou inverter, Command e Ctrl I, inverter a ponta do pincel para branco, ok, mais ou menos assim, e agora você pode criar efeitos extras, se você quiser, levando mais tempo, tanto tempo quanto você quiser, eu inclusive, não recomendo que você gaste, apenas, 27 segundos na sua foto, porque o resultado final dela vai depender no esforço que você der em cima do trabalho que você pode fazer aqui na etapa de edição, né, então aqui a gente fez esse ajuste mate de leve aqui rapidamente, e eu posso fazer aqui o de levels, se eu quiser injetando mais um contraste interessante em áreas específicas da minha foto, aqui no caso o rosto do nosso cidadão churrasqueiro, invertir, Ctrl I, e eu vou pintar de branco aqui mais ou menos de volta, assim, beleza, beleza, aqui em cima também, por que não? E se eu quiser, eu posso diminuir a intensidade, novamente, como eu te falei, isso aqui são camadas, e você pode controlar a intensidade delas, não somente pela máscara preta ou branca, mas também pelo controle aqui de opacidade, o controle de presença final da sua foto, mais ou menos assim, legal, olha lá então, antes e depois, antes e depois, cara, muito melhor. E novamente, o que eu te mostrei aqui é somente a ponta do iceberg, esse aqui é o primeiro, o primeiro ajuste que eu sempre faço em 100% das minhas fotos, eu sempre garanto que a luz está do jeito que eu quero, você nem sempre tem controle da luz, quando você fotografa paisagens, fotografia de rua, como eu faço, eu não faço fotografia de estúdio, não é a minha praia fazer isso, então, quando você fotografa na rua, você fotografa ao ar livre, a luz nem sempre está a teu favor, e aqui na etapa de edição, é onde você pode assumir as rédeas, e fazer todo e qualquer ajuste que você quiser, eu te mostrei aqui essa dica, esse truque de 27 segundinhos, que eu sempre faço, para começar o meu processo de edição, e se você quer pegar outros macetes, outros truques, e dicas de edição de fotos, eu te recomendo assistir aqui agora, os outros tutoriais gratuitos, do canal do Cara da Foto no YouTube, que se você ainda não assinou, você está perdendo tempo, toda semana sem falta, eu estou aqui te trazendo o melhor que existe, o melhor que eu conheço sobre fotografia, para te ajudar a turbinar todas as suas fotos, não importa qual é o seu estilo fotográfico, e muito menos o seu equipamento, então vá lá, assina o canal se você não fez isso ainda, liga também o sininho, porque toda semana sem falta, eu estou aqui, e outra, se você quer um curso, passo a passo, um método comprovado, por dezenas de milhares de pessoas, que vai te levar do absoluto zero, até as melhores fósseis da sua vida, vai te levar pela mão, por todo esse percurso, vai te ensinar tudo o que você precisa saber, sobre equipamentos de fotografia, a parte artística da fotografia, configurações técnicas, e também é claro, muitas e muitas aulas práticas, com vários exemplos e demonstrações, de edição de fotografia, o curso Máster de Fotografia, e pós-processamento, é a sua tacada perfeita, como eu te disse, dezenas de milhares de alunos, já aprovaram o nosso método, aqui do Cara da Foto, e eu acho que ele pode te ajudar também, então se isso te interessa, vá lá em, caradafoto.com.br, barra master, assista o vídeo lá, veja com seus próprios olhos, vai ser uma honra, um prazer, te ter também dentro, essa família incrível de alunos, que nós temos aqui, do Cara da Foto, combinado? Então é isso, coloque tudo em prática, eu te vejo no próximo vídeo, semana que vem, até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho